Depois de muitas discussões, muitas reclamações, o antigo prédio dos Correios aqui na cidade de Itajé, que fica bem no centro, foi demolido. E olha, eu converso com a repórter Diana Brocardo, porque o cenário lá já está bem diferente daqueles ratos, de um lado para o outro, a sujeira, moradores de rua, tudo que a gente vinha acompanhando. Há quanto tempo isso, Diana Brocardo? Boa tarde. Olá, boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. Olha, Caleb, antes de mostrar como é que está aqui o local, vale ressaltar que hoje é praticamente um dia histórico, né? Depois da gente tanto mostrar os problemas que eram causados para a comunidade por causa do prédio dos Correios, que estava abandonado desde o ano de 2015, finalmente a comunidade teve uma solução. O prédio antigo a gente já cansou de mostrar aqui, né? Era uma preocupação porque, sem utilização dos Correios, ele acabou servindo de moradia, para os moradores de abrigo, na verdade, para os moradores de rua, e era um local também onde se concentravam usuários de drogas. Então, era um problema para a saúde pública, para a segurança, muitas vezes mostrados, então, esses problemas aqui no Balanço Geral, e agora, finalmente, tudo isso está resolvido, viu? A Prefeitura demoliu o prédio durante o fim de semana, depois que a Justiça determinou que a Prefeitura retomasse a posse do imóvel. A nossa equipe de reportagem acompanhou os trabalhos. Veja na reportagem. Em situação de total abandono, o prédio localizado na rua Gil está em Ferreira, no centro de Itajaí, onde até 2015 funcionava a sede dos Correios no município, veio abaixo no fim de semana. Em março deste ano, a Prefeitura de Itajaí, que doou o imóvel aos Correios em 1940, entrou com uma ação de retomada do imóvel. A administração municipal alega que o prédio, abandonado e já bastante depredado, servia de abrigo para moradores de rua, usuários de drogas, e por conta do lixo, era alvo de proliferação do mosquito da dengue. A determinação para que os Correios devolvessem o imóvel à Prefeitura foi do juiz federal Tiago do Carmo Martins. O prédio precisou ser destruído porque, de acordo com a administração municipal, a estrutura estava comprometida e oferecia, inclusive, risco de desabamento. Três equipes da Secretaria de Obras trabalharam durante o sábado e o domingo com máquinas, retroescavadeiras e caçambas para a demolição da estrutura e limpeza do terreno. Olha aí, viu? Durante o fim de semana foram retirados daqui 116 caçambas de entulho e tem muito mais ainda para ser retirado, viu? Não deu tempo de tirar tudo no sábado e no domingo. O Leandro Lins está mostrando para vocês agora. Boa parte do terreno já está limpa e ainda tem um pouco de entulho aqui no canto que precisa ser retirado. Mas a boa notícia é que, além de ser limpo, depois que for feita toda a limpeza por aqui, esse terreno vai ser cercado até que seja definido o que vai ser feito com essa área. As discussões sobre o futuro do espaço devem acontecer aí nos próximos dias e a gente já tem uma informação aí de primeira mão que a intenção do município é discutir o uso desse espaço aqui junto com a comunidade. Então, atenção moradores aqui de Itajaí, a comunidade deve ser ouvida e deve participar nessa decisão sobre o que vai ser feito agora com esse terreno que, por enquanto, está sob a posse do município aqui da cidade de Itajaí, na verdade. Lembrando que para qualquer decisão, qualquer construção, tudo que vai ser feito aqui precisa primeiro ser elaborado um projeto e isso só pode ocorrer legalmente depois do desfecho do caso na Justiça, porque ainda cabe recurso por parte dos Correios. Então, a decisão sobre o que vai ser feito aqui vai partir também da comunidade junto com o município, mas a intervenção efetivamente só vai poder ser feita depois que passar aquele prazo, então, de recurso dos Correios. Porque como o terreno, o imóvel, era do município, foi doado aos Correios e agora, por uma determinação judicial, voltou para o município, então, ainda cabe recurso por parte dos Correios. Então, tem que esperar esse prazo legal e depois, quando definitivamente estiver com o município, aí sim vai ser feito algo aqui em prol da comunidade. Mas, Caleb, problema resolvido, né? Pelo menos, por enquanto, não tem mais aquela estrutura aqui para abrigar moradores de rua, para prejudicar a segurança e a saúde pública da cidade, principalmente aqui nessa região que é tão central, né? Tem escola, tem banco, tem tudo aqui. Então, realmente, era um problema grave que agora está resolvido. Obrigado, Dayana Brocardas. Informações direto do centro da cidade, Itajaí, ao vivo. E o interessante é a Prefeitura, olha, mesmo com a questão dos prazos estabelecidos, judiciais, sabendo da morosidade e também das mudanças repentinas de decisões no nosso país, não é à toa que se discute agora a prisão em segunda instância, mas isso é negócio para depois, né? O município foi rápido, gente, foi rápido, foi lá, já levou a máquina, já conseguiu uma autorização, já destruiu, já resolveu o problema, porque se espera ali uma semaninha a mais, você pode ter certeza que o município poderia ficar limitado nas suas ações.